Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Serginho é motoboy e ficou seis meses sem poder trabalhar, vítima de um acidente. Quebrou o tornozelo em quatro lugares. Foi indenizado pelo DPVAT, o seguro obrigatório. Eu recebi 7 mil, ajudou muito. Deu para cobrir a maioria dos gastos. O DPVAT é um seguro destinado a pessoas que sofreram acidentes por veículos automotivos. O seguro é obrigatório para todos os proprietários de veículos, que todo ano pagam uma tarifa para custear o serviço. Desde 2016, a tarifa do seguro DPVAT tem ficado mais barata. A maior redução aconteceu agora, em 2019. Queda de 63%. Para proprietário de carro, em 2017, o valor era de R$ 68,10. No ano seguinte, caiu para R$ 45,72. E agora, para R$ 16,21. No caso de moto, em 2017, R$ 185,50. Valor que foi mantido no ano seguinte. E agora, caiu para R$ 84,58. São 35 metas que devem ser cumpridas até o dia 11 de abril, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro completa, portanto, 100 dias. Agora, o próprio ministro Onyx admite que nem todas essas metas serão 100% alcançadas até essa data. Mas espera que 9 de cada 10 sejam, sim, completamente alcançadas. São 35 ações e 4 ministérios lideram essas ações. 4 ministérios têm 15 ações juntas. São os ministérios da Economia, da Justiça e da Segurança, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A gente reuniu algumas dessas 35 ações para você ver agora. Veja aí. Dar 13º salário às 14 milhões de famílias que estão hoje no programa Bolsa Família, regulamentar o direito à educação domiciliar, aumentar a cobertura vacinal, privatizar portos e aeroportos, extinguir 21 mil funções comissionadas e gratificações no governo federal, tornar mais eficaz o combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção, criar um comitê interminissarial de combate à corrupção e recompor o efetivo policial envolvido na Operação Lava Jato. Além disso, duas medidas já saíram do papel. O decreto que flexibiliza a posse de armas e a medida provisória que permite a revisão de quase 6 milhões e meio de benefícios do INSS. O State of Mobile é o principal relatório mundial sobre dispositivos móveis, smartphones e aplicativos. É elaborado por uma companhia especializada neste tipo de análise que atua em vários países. Segundo o levantamento, em todo o mundo, metade do tempo gasto no celular no ano passado foi em redes sociais e aplicativos de mensagens, um total de 685 bilhões de horas. Os brasileiros responderam por mais de 10% deste tempo e ficaram em segundo lugar, atrás apenas dos indianos. Para trabalhar, eu trabalho com artesanato e as minhas vendas são basicamente por rede social, Instagram e Facebook, então uso bastante, muito mesmo, praticamente o dia todo. Antigamente eu tinha um uso compulsivo de celular, justamente por não trabalhar, não estudar e não fazer nada. Acho que o celular se tornou a minha base. Mas depois eu percebi que era um tempo desperdiçado que você usava quando você não procurava fazer coisas mais úteis. A média de uso por pessoa em todo o mundo foi de 3 horas por dia. O Brasil ficou em quinto lugar. Os que mais usaram no período foram os indonésios, cerca de 4 horas. Quanto aos serviços de streaming de vídeo, como o YouTube e Netflix pelo celular, o mercado brasileiro ficou em segundo, perdeu apenas para a Índia e ficou à frente dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br